Música Salve, salve galera, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo de Skyfactor galera Bora jogar? Bora lá então galera Porque hoje é o seguinte Hoje é o seguinte Vamos dar uma olhada naquela farm ali mano Tá todo vapor Eu tô vendo só o líquido verde ali Subindo ali E a nossa Cara, deixa eu dar uma olhada aqui Pra ver como é que tá isso aqui Beleza, beleza Olha Wildshead e Pahymar Pahymar eu conheço Pahymar era o cara que fez o novo Equivalente Exchange Ou que fez o antigo, não lembro agora Hum, carne podre Boa, a gente vai fazer couro String, muito bom E Enderpur Enderpur Que eu preciso muito Tá tranquilo, deixa rodando aí Certo, vou fazer uma live pra gente construir 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 tudo aqui Depois do terceiro andar Eu tive uma ideia bem legal Que eu não posso falar agora Eu acho que vai ficar legal A gente fechar Esse esquadrado Fechar eles inteiros Só que eu não posso falar agora O que eu vou fazer Certo Isso vai ser bem Lá pra frente Que a gente vai ter que coisar Galera, a gente tem que evoluir Eu não sei se eu gostei no último vídeo Esse aqui ó Energy Transfer Node Tá É igualzinho aquele ali Só que aquele ali é de item Esse aqui é de energia E tem um de líquido também Só que a gente não vai fazer não O de líquidos Líquidos Hoje o que a gente vai fazer galera É um negócio chamado Resource Cadê? Resource Resource Nossa A gente vai A gente quer A peraula do fim E aqui tem O Resource De Enderpur Certo? Aqui na tabela Precisa primeiro fazer Esse cara aqui Certo? Muito simples Muito fácil Vamos ver aqui Vamos ver Deixa eu ver Aham Um, dois Beleza Tem que tomar cuidado Com Enderpur Pra não gastar tudo De uma vez Tá ligado? Uhum Duas Duas tá tranquilo Beleza Onde é o nosso bucket? Onde é o nosso bucket De obsidian? Tinha um montão Aqui Esse aqui Mas tava quase vazio Deixa eu encher ele aqui Deixa eu encher ele aqui Pronto Agora Esse bode aqui é bom Porque a gente usa ele Direto Usa direto Resource Precisa de um dirt Cadê o dirt Zinho Dirt 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 Tá beleza E a gente vai fazer Esse balde De muddy De Tipo Pérola do fim Tá Beleza Deixa eu colocar Esse cara aqui Esse cara aqui A gente tem dois baldes De muddy Beleza Ahm O que a gente vai fazer Com esses caras? Vou colocar em dois Porquinhos Vem aqui Porquinho Vou colocar Nesse cara aqui E nesse cara aqui Vem aqui Isso Dois Dois porquinhos Pintados de Enderpur A gente só quer só Vem A gente quer só Esses dois aqui Vem aqui você Vem aqui Deixa eu te pegar Caraca Aí Fica aqui com as galinhas Isso Fica aqui com as galinhas Vou deixar vocês Vocês tudo ali Com as galinhas Tá bom? Aí Todo mundo foi pra galinha? Você também? Você tá ali dentro? Não, não tá, né? Aí Fiquem aí com as galinhas Porque a gente pode precisar Aqui a gente pode carregar os bichos Vai ali Vai ali Vai ali Isso Isso Não, não, não Vai ali Vai ali Isso Fica ali dentro Do cercadinho Você também Meu amiguinho Vem aqui Pronto Fiquem aí Quietinhos Quietinho Quietinho Pronto A gente vai preparar ele Pra conseguir Pérola do fim E agora a gente vai ter que colocar uma máquina aqui Certo? Que a gente vai fazer do cycle Chamada Block Miner Esse aqui, ó Block Miner Simple Block Brick Beleza? Agora Acho que já foi, né? Não Falta só um Um ferramento E um Um ossinho O ossinho tem um monte ali em cima Deixa eu pegar um Olha, ó Que os bichos estão morrendo ali Que nem loucos Luercos Um baconzinho E tudo isso aqui, né? Deixa eu colocar esse bacon aqui Isso Eu quero fazer também, galera Um Uma bolsa Uma bag, cara É quase a mesma coisa do Do baú Só que precisa desse plástico aqui Aí dá um pouquinho de trabalho Porque pra conseguir esse plástico A gente vai ter que ir lá pro foregoing Forgoing Fazer a mesma coisa que a gente fez na Minecraft Fazer Block Miner Vamos se concentrar no Block Miner Daqui a pouco a gente faz isso daí Aham 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 Block Miner Beleza Vamos fazer também Vamos pegar um Hopper Só que dessa vez a gente vai pegar Um Hopper invertido Certo Vamos pegar também um Chest Não tem Chest Vou fazer um Caraca, sério que acabei com todos os Chests Eles viraram isso daí, né? Ah, aqui tinha um Chest, cara Mardito Volta pro sistema Aí eu te acho da próxima vez Aham E tem um negócio aqui De Craft Vamos ver se a gente consegue Usar ele Né? Esse daqui eu fiz pra fazer O Craft automático Mas não deu muito certo Não, porque eu precisei de tubos Pra poder Orientar ele Tá ligado? Cara, eu acho que a gente Não vai conseguir botar Essa máquina aqui não, véi Deixa eu tirar esse cara aqui Ou, 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 ou Fica aqui Deixa eu vir aqui Isso Não Não foi isso Não era isso Aí Aí, 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 aí Cadê o bicho? Vem aqui Vem aqui, vem aqui, bonitão Vem aqui Isso Fiquem aí Colocar Esse cara aqui E colocar Não, cara Ele tá pegando Ele tá quebrando o negócio Pra quebrar o negócio, não Se tudo deu certo Essa máquina aqui Ela vai começar a minerar O Lute desses caras E vai E aqui o nosso Upper Que na verdade não É um hopper É um hopper de ponta cabeça Vai começar a pegar Nosso Tuffle Então, pô, é isso que fala Hopperzinho Vamos passar Deixar um tempo aí Pô, vocês Para de falar, meu Vocês não param, meu E aí Vocês vão ficar quietos, não? Caraca Que barulho Essa é, tá? Ó A ideia É fazer Vários desses Pra tudo Tá ligado? Mas assim Não pra tudo Tudo Que a gente já tem Árvore e firmeza Que a gente já tem Árvore e deixa quieto É mais pra itens Que não tem Árvore Platino Electrum Cobalt Cobalt até tem Árvore Mas é pra essas Coisas, tá ligado? Essas coisas Que a gente quer E aí Esse cara aqui Vai quebrar um galho Tá, vamos fazer Um negócio aqui Que eu tô de saco Cheio desse som Desses bichos, cara Cadê? Tem um negocinho Aqui, ó Precisava de quatro Lã Mas eu acho que dá, né? Fazer a caixa de som Beleza Fazer a caixa de som E agora a gente vai fazer Esse cara aqui E isso aqui A gente vai botar Bem aqui no meio Vai clicar E vai pôr White list White list Vai pôr um range maior Added Recente Chicken Stone Pig Cole Cole Recente Chicken E recente Ou Chicken Já foi? Chicken Ou Chip ambiente Pronto Vamos ficar quieto? Quieto Quietinho Quieto Pronto Que silêncio, hein? Que delícia Que gostoso, hein? É o quê? Tá bom? Aí vocês estão tudo mudo, né? Tudo quieto, né? Galera, isso aqui A Super Sound Muffler Ela tira o som ambiente De até 256 Nem precisa ser 256 32 Tá bom E aí tá todo mundo quieto aí, né? Cara, eles não tão querendo crescer não, velho Eu acho que tem que fazer um chão especial Deixa eu ver se eu consigo fazer Um chão do fim Se tem algum jeito de fazer isso Nossa Até tem Aham Cash Tá Beleza Vamos esperar acabar ali Ferro Pronto Galera, vamos tentar Ahn Vou tentar fazer um negócio aqui De maluco Colocar esse negócio aqui, ó Olha aí Olha aí Isso aqui também derruba Derruba a coisa, velho E aí? Ah, conseguiu Aê Agora sim Caraca, velho Olha que coisa absurda, galera Eu tenho que colocar Eu coloquei aqui o tanque pra encher Mas não é aqui em cima, não, ó A gente coloca aqui E derruba direto daqui, ó Que beleza Aqui tem um monte, ó Eu coloco aqui que é o abastecedor Melhor do que ficar pegando ali, ó Ah, consegui fazer Tá vendo? A gente coloca direto daqui, mano Aqui não entra Não entra É, lava Não tem como E a gente precisa colocar O ambiente que eles querem Pra eles poderem cavar, tá ligado? Mas Isso aqui é o louco No tutorial que eu vi Não tava escrito nada Sobre o chão, velho Porque a gente não vai conseguir Fazer chão de Platinum Por exemplo Talvez seja só porque A Enderpur Só a Enderpur Talvez Algumas deles Talvez exijam Exige um chão diferente Mas não é todos não, velho Não, não Você não, você não Vem, vem Agora eles conseguem Cavar, ó Pode cavar Turfos Agora tá certo Agora tá certo Vem aqui, meu queridão Não passou cá Eles lá Galera, depois eu vou fazer Um grande cercado De De bicho Ai meu Deus De bicho, tá Aí Agora tá certo Vou fazer um grande cercado De bicho Vem aqui Vem aqui Vem aqui, meu filho Você tá bugando aí Vai, cai Olha lá Já tem um Tuffle ali Tá vendo Não tá pegando não, velho Vamos tirar eles daqui, ó Vamos ajeitar isso aqui Porque é pra ser só um Vai ficar bem apertadinho mesmo, galera Vamos tirar esse cara daqui primeiro Eles vão ficar juntinho assim Mas não tem problema, tá, galera Depois Outra coisa Agora tem Tuffle pra caramba Aí é o que acontece Depois a gente vai fazer Um grande cercado Tá E aí a gente vai separar Vai deixar um pouquinho mais De ambiente pra eles Beleza A gente vai ter que fazer vários Vários Tuffles Como que chama isso aí? Truffle 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 de trufada É isso? A gente vai ter que fazer vários, ó Platino Prismarine Steel Aquamarine Cobalt Pérola do Fim já fez Manilion Iron Bars Eita, pega Lítio Electrum Safira Tá vendo A gente vai ter que Envaro Emeraldi Não Silver Iron Diamante De lítio De lítio Níquel Níquel também não Magnésio Tá vendo Vai ter que fazer vários Certo? Vai ter que fazer vários Então podem ficar tranquilos Essa máquina aqui Será que ela Ela precisa De Acho que ela precisa Sim, eu acho que ela precisa Ela precisa De Energia É Pegar Pegar aqui Vamos ver se Ele crafta Vamos colocar energia Nela Opa Já que a gente não tem mais a outra Que precisa de energia Vamos colocar essa aqui Pra funcionar Beleza Vamos ver se ela tá craftando Acho que era 4 Olha você Tá Você vai ser O nosso novo jubilu Beleza Só porque você foi rato Conseguiu dar uma fuga Nos bichos E aí a gente tem A nossa Ender fucking Pérola Galera Certo? Olha lá Ele vai coletar O único recurso Que tem E vai transformar Na nossa Pérola E pronto A gente tem Pérola do fim Infinitamente Nem precisa mais Daquela Mob trap Mas é lógico Que a gente vai deixar ela lá E vamos fazer o Isso aqui Leather Tem esse cara aqui O drawing base Vamos ver se a gente Consegue fazer esse drawing base Vamos ver como que ele funciona Esse drawing base Vamos ver como que ele funciona Vamos pegar aqui um coal Coal Vamos colocar ele aqui Cadê? E Vamos triturar ele Eu quero fazer a mochila Tá ligado? Quantas são pra mochila? Ah Vamos colocar aqui Não Isso aqui é O Vamos colocar 10 por 6 Quantas são? Ah Uma só? Vou colocar 9 por 9 9 por 9 Ele quer só uma? Ah Tá beleza Mas mesmo assim Vamos fazer Essa máquina Porque essa máquina aqui Ela resseca Todas as carnes de zumbi E ali tá cheio de carne de zumbi Galera Muito em breve A gente vai automatizar Essa coleta de item Drawing Drawing Vamos ver Vamos ver Vamos ver como que ele funciona Essa máquina Vamos deixar ela bem aqui Assim Parece um tanque Parece um tanque Vamos ver Vou pegar aqui um pouco de Carne de zumbi Que é um loot Que é um loot Que a gente tem Em abundância Quase cai Ali Vocês viram né Vamos ver como é que funciona Isso aqui Nossa Pulei lá de cima Pulo mesmo O que é isso aqui? Deixa assim? E aí ela vai drenando? Ah 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 Não Facinho 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 Problema Atenção Um poque então Tá Beleza Vamos pôr esses caras aqui Beleza, ele tá drenando Ele vai tentar pegar com o tubo Vamos ver se a gente acha um tubo de Extractor Extractor Item Vamos ver, esse aqui, se esse aqui tira Tirar esse item aqui Blacklist não, whitelist Só esse item Bom galera, pelo visto a gente Deu certo aqui, a gente colocou Uma maquininha aqui, coisa básica Vai ficar aqui filtrando E fazendo o couro pra nós Certo? Muito bom, agora não lembro Pra que eu quero esse couro Lembro que era pra fazer Mas não lembro pra que A gente precisa dessa aqui Tree Fluid Extractor Latex Tree Fluid Vamos pegar esse Cara aqui E aqui ele vai pegar E vai começar a tirar o fluido Beleza E aí a gente vai colocar o latex Em cima Ah, precisa de água também Então tá, calma aí Precisa de água Ver se vai funcionar Ver se vai funcionar esse aqui Igual os cabos do Vamos ver se vai funcionar Igual os cabos Do Do Estrutílitos Certo, beleza Isso daqui Meu Deus, toda hora Vira pra lá Vira pra cá Caramba Aqui vai ficar Não, calma aí Aqui Beleza Aqui vai ficar o block break Block break Dançando break Isso aí Aí aqui Ele vai jogar pra cá Vai ficar a outra máquina Essa daqui Latex production Latex production Tinha que ficar aqui Tinha que ficar aqui Mais ou menos E vamos ver É o seguinte Eu tenho que colocar uma pedra aqui Colocar esse cara aqui E agora quebrar a pedra Beleza Ela vai puxar a água Beleza Deixa eu pegar um redstone Deu certo aqui Igual o bloco do O fio Tá no cego Não, aqui não Aqui Isso Igual o bloco do Estrutílitos Ele pega a água Do nada Do nada Do nada Do nada Porque é Porque é Porque é mesmo GPS Vamos lá Pegar mais um GPS Esse cara aqui Precisa de energia Não E a gente precisa De colocar outro Extractor Beleza Vamos lá Esse cara Aqui Vamos usar Tem que fazer Tem que fazer Uma wrench Universal Serião Agora vem o fluido Beleza E agora A gente vai colocar Esse cara aqui A nossa Não Esse cara aqui A nossa energia A gente vai E aí Ele vai começar A fazer Esse time Dry Huber Certo A gente precisa De um Package Um bloco Package Para colocar aqui Bloco Placer Na verdade Vamos fazer Esse aqui Para a gente Dar uma diferenciada Porque a gente acabou De mexer Com esses cara Olha Bem mais fácil Fazer Essa receita Aqui A gente tinha visto A gente tinha visto E aqui E aqui Pronto Quando esse cara Aqui quebrar Ele vai botar O bloco Beleza Perfeito Perfeito E o Fluxo Está aqui Para a paradinha Para nós Perfeito A gente já vai ter Borracha Muito em breve Muito em breve Aí Firmeza Logo logo Muito em breve A gente vai ter Esse cara aqui Que é A nossa O nosso Passaporte Para o Overworld Olha que beleza Isso aqui É só queimando mesmo Acho que é só queimar A gente vai ter A borrachinha Borrachinha Do pé da mesa Borrachinha Do pé da cadeira Beleza Está tranquilo Isso aqui está tranquilo Belezinha Olha aí o plástico Chegando Galera Isso aqui a gente fez A mesma coisa que a gente fez Na Minecraft Está facinho Simples Isso aí na verdade Na Minecraft Eu acho que eu fiz Até em live Tão simples que é Aqui vai ficar extraindo Esses caras aqui Dão bem pouquinha Bem pouquinha Resina Mas é o suficiente Não tem importância É o suficiente Eu quero tirar Esse treco daí E vou tirar Aquela escada dali Que eu vou colocar Um elevador Tem várias cores A gente pode fazer De vários jeitos Por que esse XP Está caindo Peguei osso Perolinha O que é isso aqui Olha Está Propondo umas coisas Interessantes Olha Spiderhead Nossa O Minitoo O que é isso O Minitoo Velho Velho Olha 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 Nossa Que louco Olha a pistolinha Nossa Olha a pistoleta Vixe Que da hora Caraca Olha que louco Nossa Ganhou uma Harmona Aqui de graça É Tá Vamos pegar aqui Fazer o elevator Temos um elevator Galera Pronto Certo Bom galera Como eu falei Anteriormente A gente está Precisando Desse cor Para a gente Fazer uma Bolsa Então vamos lá Vamos lá Fazer a bolsa A bolsa Não vou fazer Tão grande Não Galera 16 Tá bom 13 9 Mais um só Galera Olha o jubilu Olha o jubilu novo Olha o jubilu novo Esse aí É o jubilu Dessa série Aqui Vamos lá Building Aê Agora a gente tem A nossa bolsa Galera 9 por 9 Que nem a gente pediu Guardar nossas Ferramentinhas Certo Guardar esse aqui Guardar esse aqui Guardar nosso rango Guardar shares Guardar um pouco De combo Que é sempre bom Levar Certo Agora Agora sim Tá filé Galera Então É isso Galera O vídeo de hoje Vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se gostaram Deixa o gostei Clica no like É muito importante Clica no gostei Galera Se inscreve no canal Certo Divulgue o vídeo Divulgue o canal Para todo mundo Que você conhece Na sua escola Que gosta de minecraft Com mods Galera Isso vai ajudar muito Beleza Dá um pulo lá Na streamcraft De terça a sexta Sete horas da noite E nos vemos No próximo vídeo Pra fechar Antes disso Fechar Pegar um baconzinho Aqui O que vocês querem Vocês querem Vocês querem Bacons Ou vocês querem Rosquinha Vou de rosquinha Hoje Hum Delicioso Eita pico Delicioso Até Galera Nos vemos No próximo vídeo Valeu Olha o Jubilu Jubilu Com a camisa Parmeira 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 Obrigado.